Uma experiência bastante positiva, uma iniciativa muito boa da Universidade Europeia. Tive a oportunidade de aprender e adquirir novos conceitos e competências com alguns dos melhores profissionais na área da direção desportiva. Um curso interessante, agradável, com pessoas com paixão pelo que faço. Tive a oportunidade de aprender e adquirir novos conceitos.